Música Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo Digital Online TokiKoalan E aí pessoal, tranquila? E com a Ternissa Gamer? Fala pessoal, beleza? Beleza galera, vamos fazer mais um serviço Aqui do Carlos Code HD, né? Hoje pelo jeito é um serviço que tem Meteoritos e bora lá Ih, bora lá mostrar esses meteoritos É, vai ser Intenso É, cadê o meteorito? Não tô vendo nada Cadê ele? Nossa, olha lá O que? Onde? Parece um monte de bostinha caindo Ih mano, parece que tem um elefante Voando e cagando tudo Ih mano Não dá nem pra andar direito aqui O tecido não caiu Sobe na parede invisível aqui Mano, aí ó Minha Nossa Que isso velho Nossa Tá chovendo cocô do elefante É, mano É, mano Sobe aqui na parede Minha Nossa Vamos explorar Mano Ih mano Toma Toma Não bate arrombado Desculpa Mano Olha só galera Que louco isso daqui Olha Tá caindo meteoritos Minha Esse cara é muito insano Cada dia ele imita um troço Pois é Até onde vai isso aqui será Não sei Não, mas ó Vai caindo coisa na cabeça Aqui até amanhã Nossa Caiu bem na cabeça do Mike Mas olhem pra cima Ele faz até o risco É mesmo Olha Minha Nossa Cara Que louco isso daqui Será que dá pra acertar alguma norma Deixa eu ver Tenta aí mano Vamos ver Vamos ver Também vou tentar Putz É difícil, mano É, mano Tá caindo meteoritos Cacildos, mano Acho que não dá não, hein Ó E sem contar que o Mike tá voando, mano Olha Minha Ó, mano Olha aqui, ó Ó Nossa É, mano Olha lá Maionese com pedra Nossa, cara Mas esse cara é realmente Muito, muito insano, cara Olha só isso Que louco, velho Vamos andando até pra ver onde que vai, velho Vamos ver Vai correndo, vai correndo Ó, ó Ó o canino É, velho Olhar pra cima é surreal Surreal, mano É, olhando pra cima é bem legal Cair nos meteoritos, cara Acho que aqui acabou Só tô com medo de cair na minha cabeça Ó Ó Ó Ó Ó Nossa, bem legal, hein, velho É, galera Esse cara aí é um cara que fica mexendo aí nos códigos do jogo Ou deve hackear Alguma coisa nesse sentido Porque Ele foi o cara que criou o serviço Que neve no Santos Ele também foi o cara que criou É, aquele lá que a gente jogou esses dias também O John Marston Que tem quem mais Que mais que a gente fez mesmo, cara Palhaço, animais É Palhaços acesinos É Astronautas É, mano Astronautas insanos É, mano Minha O galhão aqui, ó Mas tá aí, galera A gente queria mostrar pra vocês esse serviço aqui, ó Porque provavelmente deve estar saindo aí também Em janeiro ou fevereiro O GTA V pra PC E o que nós vamos ver de bastante nesse jogo Vão ser mods, tá Modificações No jogo Igual esses daqui Por isso a gente queria mostrar pra vocês Que no Playstation 3 Já era possível fazer isso Antes mesmo de Alguém hackear o PC Beleza? Bom, então vamos ficando por aqui Esse vídeo aqui é bem insano Bem legal mesmo Se você curtiu Deixa aí o teu like favorito E relembrando, galera Que o Nicolas criou um canal Isso mesmo O Tchê lá Criou um canal Beleza? Eu vou deixar aqui na descrição Você pode se inscrever Ele vai soltar vários vídeos por dia Fala um tchau aí, Alan Valeu, galera Falou e até a próxima Mike? Falou e até mais Olha, velho Tá caindo meteorito aqui Minha Minha Nossa Eu vou dar um giro 360 Aqui, mano Ó Nossa, velho Caiu na minha cabeça Ih, mano Nossa, mano Bom, galera Então é isso aí É um serviço bem simples mesmo Mas muito insano Muito difícil Ver alguém que consiga fazer isso Beleza? Então é isso aí Valeu E fui Falou Falou